Verão BV aqui no Rossi Veículos, é um golaço de ofertas pra você e o Wagner separou algumas pra gente. Tem a HB20S Comfort 2015, entrada mais parcela. 989, esse tem baixa quilometragem. Tem também Onix LT 2015, entrada mais parcela de quanto? 899. Também tem Saveiro Robust 2019. Essa financia 100%. Upcross 2019 TSI, é abaixo da tavela FIP a sua opção? Isso, esse de 69,900 por 59,900, 10 mil de desconto. Rossi Veículos, tem várias opções aqui pra você. O endereço... Rua Joaquim Nabuco, 557. Vem pra cá, Rossi Veículos.